Por que a licença paternidade é mais curta que a licença maternidade? E se o pai for o responsável sozinho pela criança? Pois é, esse tema gera muitas dúvidas, embora essa nossa playlist aqui do canal Mãe de Primeira Viagem tenha o nome de Direitos de Mãe, eu tenho certeza que esse assunto interessa a muita gente. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Bem-vindos, eu sou a Silvia Faro do canal Mãe de Primeira Viagem. Aqui ao meu lado, novamente, a mãe da Laura, professora e advogada trabalhista, doutora Lilian Babo. Tudo bem, Silvia? Muito bem. Vamos falar desses pais hoje? Vamos, vamos falar sobre essa paternidade, né? Que é tão justo, será que é injusto ou não? Eu acho injusto, porque eu vou te fazer a pergunta, mas eu já sei a resposta. Quanto tempo, quantos dias tem a licença paternidade? Cinco. Cinco dias só, para que a gente possa ter o pai do nosso lado, enquanto a gente está ali naquele momento tão delicado, né? A mãe tem 120 dias de licença maternidade. Que também é pouco. Que também é pouco, exatamente. Mas, e o pai apenas cinco dias. Silvia, é interessante que o empregado, quando for pai, verifique com o RH, ou até mesmo com o sindicato da categoria, para verificar se há uma regra diferenciada. Por quê? Eu acho que você está falando isso porque eu já ouvi falar que os pais teriam direito a 20 dias, é um projeto, o que é isso? Na verdade, esse prazo de 20 dias, que pode ser superior, que pode o empregado ter esse direito, é para aquele mesmo caso em que a licença maternidade pode ser prorrogada por mais 60 dias, que aí a mãe ficaria com 180 dias, e o pai poderia prorrogar por mais 20 dias. Mas, para isso acontecer, Silvia, a empresa que o empregado trabalha, que o pai trabalha, tem que participar daquele programa Empresa Cidadã. Tá certo. A gente falou bastante sobre isso no vídeo sobre licença maternidade. Exatamente, isso. Tem algum outro caso que o pai consiga estender aí, esses cinco dias? É, então, por isso que eu estava falando aqui, que o pai deve verificar na Convenção Coletiva de Trabalho o sindicato. Então, procura lá o sindicato da categoria, liga para o sindicato e verifica. Olha, nessa categoria, a licença paternidade pode ser superior? Então, dependendo dos casos, Silvia, tem convenções que estabelecem aí até 30 dias de licença paternidade também. Empresa legal, hein? É, não é nem empresa, seria as regras estabelecidas no sindicato para aquela categoria. Ah, tem uma diferença aí. Tem uma diferença, exatamente. E como que são contados esses cinco dias? Cinco dias corridos? Isso, em regra, são cinco dias corridos. Então, o que que acontece? A licença paternidade é quando o empregado, ele teria que estar trabalhando, mas ele vai estar sem trabalhar em casa, cuidando do filho. Então, esse dia inicia a contar da data do nascimento do filho que ocorreu em dia útil. Então, por exemplo, Silvia, vamos supor que o pai, o bebê nasceu numa quarta-feira. Quarta-feira seria um dia normal para ele trabalhar. Sim. Ele não vai trabalhar, porque nasceu o filho. Então, a regra é que aquele dia do nascimento do filho integra aqui a contagem dos cinco dias. Então, ele teria quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Hum, domingo entra na conta? Entra na conta, porque são dias corridos, não são dias úteis. Isso aconteceu comigo. O Liz nasceu numa sexta-feira, na madrugada de uma sexta. Aí, o Maurício não foi trabalhar na sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta, já estava lá trabalhando. Pois é. Pois é. Poxa, podia dar o final de semana, né? Poderiam ser dias úteis, né? Dias úteis, já ajudava, né? Já ajudava muito, 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 muito. Agora, por exemplo, se o neném nascer num sábado ou domingo ou feriado, não é um dia útil. Então, o empregado já não teria que trabalhar. Então, o que que acontece? Esse período da licença paternidade vai começar a contar no dia seguinte útil ao dia do nascimento do bebê. Pode estender um pouquinho, sim, sim. Poxa, Liz, por que você não esperou pra nascer dois dias a mais, minha filha? Não é? Ou então, já vi só se o feriado fosse na sexta e a Liz tivesse nascido na sexta? Os cinco dias só começaria a contar no dia seguinte imediato. É útil, né? Que seria a segunda. E como é que fica o salário do pai nesse período? Tem algum desconto? Tem alguma diferença? Nada, nada. Ele vai receber por esses cinco dias, como se ele estivesse trabalhando. E esses cinco dias são faltas justificadas e que não prejudiquem absolutamente nada. Nem no bolso das férias, não vai sofrer prejuízo em relação ao descanso semanal remunerado, absolutamente nada. Em casos em que o pai é o responsável único pelo filho, sei lá, por N motivos, de repente a mãe faleceu ou algum outro motivo, mas que o pai é o responsável único. É só cinco? É só cinco dias também? Não, né? Então, Silvia, a lei não fala absolutamente nada, mas tem juízes que determinam que essa licença paternidade de cinco dias, em caso desse pai ser o único responsável pelo bebê, pela morte da mãe, por exemplo, aí eles acabam concedendo aí uma licença estendida de 120 dias. Então, vai do entendimento de cada juiz. De cada juiz, exatamente. A gente não tem uma legislação que estabeleça sobre isso. E o pai adotivo, ele também tem direito à licença paternidade? Sim. A mesma forma que a mãe adotiva tem direito a 120 dias de licença maternidade, o pai adotivo também tem direito aos cinco dias de licença paternidade. Muito bom. Teremos um programa específico para falar da mãe adotiva, certo? Sim, certo. Então, se você é mãe adotiva, aguarde que a gente vai te dar uma atenção especial. Vamos imaginar que o pai já está prevendo aí que vai sair de férias, porque a mãe já vai ter o bebê, então ele programa as férias, por exemplo... Ele pode juntar as férias. Pode juntar, pode juntar. Só que o que acontece? Se o pai saiu de férias, vamos supor, amanhã, só que o bebê nasceu amanhã, o que vai acontecer, Silvia? A empresa vai ter que prorrogar o início das férias. Primeiro vai ter que conceder esses cinco dias de licença paternidade e depois de terminados esses cinco dias da licença paternidade é que vai iniciar um novo período das férias. E se for o contrário? Por exemplo, ele programou as férias para antes. Aí ele está lá no meio das férias, a mulher ainda está grávida, só que o bebê nasceu prematuro e nasceu no meio das férias dele. E aí? Também. Ele vai ter direito a prorrogar essas férias por mais cinco dias, que aí seriam os cinco dias referentes à licença paternidade. É dever dele avisar assim que nascer? Sim, assim que nascer tem que avisar. Exatamente. Você tem mais dúvidas sobre esse assunto? Então escreva aqui nos comentários. Já tem outros vídeos sobre os direitos de mãe aqui no canal, porque essa é uma playlist especial e teremos também um programa especial só respondendo dúvidas. Então se você tem a sua dúvida sobre esse tema, sobre os temas que a gente já falou ou sobre outros, fique à vontade. Lilian está nas redes sociais. Conta aí, Lilian. Vocês podem me achar no Instagram, professora Lilian Babo, na página do Facebook também, como professora Lilian Babo. Estarei aí à disposição de vocês. Muito bom. E vou deixar também os contatos da Lilian aqui no descritivo do vídeo. Então sobre licença paternidade, é isso. Até o próximo. Até.